Música Olha o Pratinado na área aí, vê aí Pratinado, o que vai acontecer aí? Não sei, até aqui dois dias nós vamos saber o que aconteceu galera Aí ó, vamos ficar dois dias pescando aí o Vida Massa, é aí Vida Massa É nóis galera, tamo junto Galera, viemos aqui tirar o material Final de pescaria galera, tem duas que carregou aqui ó Uma carregou pro canto, a outra puxou pra dentro d'água ali Galera acompanha com nóis aí Acompanha com nóis galera, acompanha com nóis galera Não, 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 tá aqui o bicho Aí galera Olá, olá, olá Vida Massa Tá aqui o bicho Galerinha, tá aí o jacaré Oi, 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 oi Oi, 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 oi galera Vamos, vamos trazer aqui ó Vamos trazer aqui ó É, gurisão Oi 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 A mendelfa Oie oi O bicho Galera Ai Galera, agora é paciência galera Nem que seja meia hora Nem que seja uma hora Olha lá Foi, 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 foi Oie galera Vida Massa Olha lá galera Bichona tá violenta galera Tá aí o bicho Vamos ver o que é pelo jeito Olha Prateadona galera É nóis galera Que não jacaré É uma prateada ou um espelho Foi embora Foi embora Foi embora galera Foi embora Foi embora Foi embora galera Foi embora É nóis Aí galera É nóis Galera Calma agora Pra nós não perder A bichona Muita calma nessa hora Galera A bicha é medonha Galera Foi embora Tá aí o bicho Tá aí o bicho Aê galera Aqui não jacaré Aqui não jacaré Olha lá galera Olha a medonha Foi embora Galera Galera Temos o dia inteiro Pra tirar ela Ainda não Ainda não Tá bem Agora 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 Não Não Agora Agora Aí Galera Foi minha isca Foi minha isca Que mora Aqui é o meu show É nóis galera É nóis galera É nóis galera E galera Estamos aqui Pescaria com vida mansa Aqui O canal do vida mansa Segue lá Olha aí galera Olha o paranazão Olha os peixes nativos No capricho Olha as cavas Coisa mais linda Olha os acampamentos Onde nós ficamos ali É isso aí galera E o negócio é diferente Galera Final de pescaria Bora Até O próximo episódio Galera 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 Galera